Oh glória, paz do Senhor Jesus, estamos em mais uma oração do meio-dia. Que Deus abençoe sua vida, talvez até esse exato momento, meio-dia agora, deu tudo errado, foi? Na tua vida deu errado? Não deu nada certo até agora, minha senhora, vai dar a partir de agora, viu? A única coisa que você não deve fazer no momento que você está esperando alguma coisa do Senhor e não teve a resposta, é murmurar. Porque o questionamento, a murmuração vai impedir de você alcançar a tua vitória. Então, oh, silêncio, deixa Deus agir. Oh, Filipenses capítulo 4, o versículo 12 e 13, olha o que diz essa palavra para a tua vida agora, oh. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome. Tanto a ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe o que ele diz? Quando você está apoiado em Jesus, pode vir a tempestade que vier. É igualmente uma árvore plantada junto a ribeiros. Lá no capítulo de Salmo 1, diz que o homem que obedece a voz do Senhor e medita na palavra de Deus dia e noite, ele vai ser como a árvore plantada junto a ribeiros de água. O que acontece com a árvore plantada junto a ribeiros de água? A raiz dela está passando por debaixo e fica dentro da água ali, no riacho. O tempo todo ela tem água na raiz. Quer dizer, quando a árvore tem água na raiz o tempo todo, pode vir a tempestade, pode vir o tempo seco, pode vir a chuva, pode vir o sol, pode vir o que vier. É, aquela árvore não murcha, as folhas dela ficam verdes, ela dá o fruto na estação própria e as folhas não caem. Então, queridos, é o significado desse versículo de Filipenses 4. Por quê? Aqui a palavra está dizendo, se está abatido, se é a ter abundância. Quem estava dizendo isso? Apóstolo Paulo. E de onde o apóstolo Paulo escrevia este versículo de dentro da prisão? Queridos, quando nós estamos em Cristo, pode vir a guerra que vier, pode vir o desemprego, nós estamos firmes, pode vir a enfermidade, estamos firmados na rocha, pode vir os impedimentos que vier, nós estamos apoiados na rocha, que é Cristo. É justamente por isso que apóstolo Paulo dizia, ó, eu estou instruído, viu? Tanto a ter fartura, como a padecer necessidade. Como ter abundância e não ter, porque eu posso todas as coisas em Cristo. O cristão que vive apoiado em Cristo, minha irmã, ela não tem medo do desemprego, ela não tem medo da enfermidade, ela não tem medo das tempestades do deserto, não, porque ela sabe que naquele momento, quem vai ajudar ela a passar por aquela situação é o Senhor dos Exércitos. Quem vai entrar com a provisão no desemprego é o Senhor dos Exércitos. Quem vai entrar com a cura, quando o médico diz não tem jeito, é o Senhor dos Exércitos. Quem vai entrar na causa que o juiz bate o martelinho e diz, ó, não tem mais o que fazer, é o Senhor dos Exércitos. Apóstolo aqui mostrava, ó, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando nós podemos todas as coisas no Senhor, nós não tememos. Nós passamos pela prova, porque quem está em Cristo não vai evitar de passar pela luta, vai passar pela prova, vai passar pela tempestade, o impedimento vai vir, a guerra vai vir, os levantes vão vir, mas você vai ter paz. Sabe por quê? Lembra do Salmo 1º? As suas raízes estão ali no riacho, na beira d'água. Pode vir o que vier. Você vai passar por tudo aquilo fortalecido no Senhor. Eu quero que você receba esta palavra. Talvez nesse horário de manhã você receba uma notícia ruim, a qual te trouxe até medo, te trouxe terror, te trouxe pânico, missionária. Pois é, a partir de agora eu quero que você medita no versículo 13. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Quem te fortalece? Jesus. É Ele quem te dá o sustento. É Ele quem vai dar saída para essa situação que você está enfrentando. É Ele que vai dar porta de escape para essa situação que você não vê saída. Então receba esta palavra para a tua vida. Se até agora você estava com medo, com desespero, o inimigo querendo lançar pânico na tua vida, não. Lembra que você está, é como a árvore plantada junto a ribeiro. Lembra de apóstolo Paulo? Ele disse, eu estou aqui instruído. Instruído por quem? Por Deus. Pode vir o que vier. Eu posso tudo no meu Deus. Eu confio no meu Deus. Receba esta palavra. Eu quero que você vá nos comentários agora. Escreva seu pedido de oração. Deixa nos comentários aquilo que para você está sendo uma tormenta hoje. Talvez a notícia ruim que você recebeu nesse horário de manhã. Escreva nos comentários. Lembrando que amanhã nós estaremos entrando no quarto dia do propósito. As promessas de Abraão sobre a minha vida, sobre a sua vida. Irmãos, esse propósito vai ter recompensa para aqueles que forem perseverantes. Vai ter recompensa para aqueles que forem obedientes. O sono vem e diz assim, não, o celular despertou. Desliga aí, desliga aí. Depois você assiste gravado. Deus está vendo o seu compromisso com ele. E Deus tem compromisso com aqueles que são compromissados com ele também. Então, não deixe o inimigo impedir de você fazer o propósito. Se você pode fazer ao vivo, faça ao vivo. Tá bom? Em nome de Jesus. Agora eu vou para o médico missionário. Eu vou para uma consulta no médico. Eu tenho o trabalho. Esse horário eu não posso assistir. Deus conhece tudo, meu irmão. Tá bom? Não pode assistir ao vivo? Assista quando chegar gravado. Mas faça o propósito. Não permita que o inimigo faça você quebrar. E vai ser benção. Amanhã, quarto dia. Tá bom? Você não pode perder. Já escreveu nos comentários o seu pedido? Vamos orar agora. Vamos fazer a oração da fé. E a palavra de Deus diz que a oração da fé, ela tem poder de cura. Ela tem poder para abrir portas. E é o que Deus vai fazer na tua vida hoje. Nesta oração do meio-dia. Feche os olhos. Senhor, muito obrigado por cada vida que está aqui agora. Escrevendo nos comentários o seu pedido de oração. Em nome de Jesus. Agora entra com providência. Eu não sei qual a notícia ruim que ela teve nesta parte da manhã. Eu não sei o que trouxe incômodo para esta pessoa. Mas entra na vida dela com grande autoridade. Vai repreendendo toda a seta. Todo o laço do diabo. Todo o levante do inferno. Todo o trabalho de macumbaria. Todo o trabalho de feitiçaria agora. Vai arrancando o medo do coração da tua serva agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai entrando na vida dela agora. Pelo teu poder. Trazendo paz. Entra com a paz. Pior que seja a notícia que ela recebeu. Pior é aquilo que Satanás sempre enterrou para a vida dela. Em nome de Jesus. Entra com a tua paz da vida dela agora. Que ela possa descansar no Senhor. Em nome de Jesus. Traga paz. Traga cura. Traga alegria. Traga, Senhor. A comunhão dentro desta casa. Traga, Senhor. A restauração neste casamento destruído agora. Em nome de Jesus, Pai. Vai visitando esse leito agora de enfermidade agora. Vai entrando com a cura. Vai repreendendo todo o mal na autoridade do teu nome. Eu oro por todas as pessoas que estão ofertando. Dando seu primeiro passo de fé. Neste dia de propósito. Eu creio que o Senhor vai honrar. Abençoe aqueles que não tem condições de fazer uma oferta. Porque estão desempregados. Dê condições a eles. Abra a porta de trabalho, Senhor. Em nome de Jesus. Visita a vida financeira desta pessoa agora. Vai visitando. Vai repreendendo esse demônio devorador na vida financeira dessa pessoa. Em nome de Jesus. Vai fazendo multiplicar, Senhor. Em nome de Jesus. Entra com a tua abundância. Entra com a tua fartura dentro desta casa. Onde está chegando essa live agora. Onde está chegando essa oração agora. Em nome de Jesus. Coloca tuas mãos pelo teu poder, Pai. Unge esse copo com água. Esta peça de roupa. Esta fotografia. Esse documento. Este currículo. Essa carteira profissional. Essa chave de carro. Chave de moto. Lençol, travesseiro. Cobertor, toalha de banho. Vai colocando as tuas mãos agora pelo teu poder. Eu profetizo a cura. Eu profetizo a restauração. Eu profetizo a libertação. Eu profetizo o renovo espiritual. Eu profetizo a salvação na vida do seu ente querido. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus eu oro. Eu profetizo a benção na vida de todos que fizeram seus pedidos nos comentários agora. Em nome de Jesus, Pai. Queridos, não saia sem dar o seu like. Seu like é muito importante para essa obra. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal da Live da Fé. Se você puder ser membro. Missionário, o que eu preciso fazer para ser membro? Você precisa de um cartão de crédito. E você precisa de sete reais ao mês. O que é sete reais para você? Diz aí para mim. Você não compra nem dez pães. Você não compra com sete reais. Então, esses sete reais que às vezes o diabo tem sugado da tua vida. Você vai ser um membro desta obra. Todo mês vai vir descontado no seu boleto do cartão de crédito. E você vai ser cem vezes mais abençoada em todas as áreas. Então, corra ali no botãozinho seja membro. E seja membro desta obra. Fique na paz. Senhor, missionário, eu queria ofertar. Anota o meu pix. 119-8898-0223. Você faz o valor da oferta que Deus tocar no seu coração. Fique na paz, Senhor. Deus abençoe grandemente em nome de Jesus.